Pequeno expediente. Muito obrigado, novo presidente. Vossa Excelência, como mulher que preside a sessão, sabe, viu, deputada Benedita também falou, que não foi infeliz a fala do ministro, não. É inadmissível uma fala daquela. Inadmissível. Não é reprimenda do presidente, não. É da sociedade brasileira. Ele talvez não saiba que a alta do dólar faz com que nós, como não temos produção suficiente, por exemplo, de trigo, temos que comprar trigo e a alta do dólar acrescenta o preço no produto mais consumido pelo povo mais simples brasileiro, que é o pão. O pãozinho, que aumenta com a alta do dólar, que ele vai justificar que tem que ficar alto porque as domésticas não podem ficar fazendo farra na Disney. Ora, isso é uma atitude que foge a qualquer precedente. O ministro não tinha condição de ficar num país humilde, como é o Brasil, que não está em crescimento porcaria nenhuma, que ele não consegue traduzir nenhum dividendo para isso, e vai botar essa responsabilidade em cima de uma classe que ajuda a construir e ajuda ainda a manter nossas famílias e nossas casas em todo o país. A nossa solidariedade é reprimendo. O ministro não tem que pedir desculpa, não. O ministro tinha que sair depois de uma atitude como essa. Eu venho aqui hoje, deputado Wilson, que é nosso companheiro de Minas Gerais, deputados que me atenderam aí com a possibilidade de falar em função desse horário do arco molido e do pequeno expediente, mais para fazer um apelo com relação ao que está acontecendo no nosso estado de Minas Gerais. Todo mundo sabe que as chuvas têm trazido muito transtorno para Minas. E eu não quero aqui acusar a Defesa Civil do Estado, nem a Defesa Civil Nacional, que estão tentando fazer as atitudes. Mas as respostas têm que ser mais ágeis. A burocracia não pode ficar da firma que foi. Deputado Wilson sabe do que eu estou falando. São produtores, são habitantes. Deputado Wilson, Minas está em estado de alerta máximo mais uma vez das chuvas dessa semana. O temporal desta madrugada, deputada Érica, no temporal desta madrugada, nós tivemos 19 cidades da Zona da Mata Mineira que foram destruídas. Não é para falar que inundou uma parte da cidade, destruídas. Nós temos duas cidades, Aracitaba e Ervalha, que ficam em rodovias AMG 0520 e AMG 356, que as cidades estão hoje isoladas. Se precisar de um socorro médico, vai ter que ser feito por helicóptero. As cidades estão ilhadas, porque barreiras e as estradas foram interrompidas. Isso aconteceu também com as crateras, os trechos interditados, e queda de barreira e ponto de deslizamento na BR 267, na 040, na MG 356 e MG 133. São rodovias federais e rodovias estaduais de responsabilidade do DENIT e de responsabilidade do Estado, do DR. Acima de tudo, a defesa civil, que tem que recuperar para dar transitibilidade para as pessoas. Os produtores rurais estão lá com os seus produtos todos encalhados. Aqueles que não perderam tudo, essas 19 cidades perderam tudo. Então, nós já temos muitas mortes no Estado de Minas Gerais, 60 confirmadas, infelizmente, até agora, com as chuvas. E nós estamos com BRs de ligação. A 267, deputada Cocay, não sei se a V. Exª sabe, é uma rodovia que faz a ligação entre a Zona da Mata e a Zona Leste-Norte de Minas. Todas buracadas, perdidas, sem nenhum atendimento por parte do governo federal. E fala que vai socorrer rapidamente. Se o dinheiro chegar quando nós estivermos na estiagem, no mês de julho e julho, as populações já vão ter morrido muito mais em função das necessidades e das carências. A 116, que é que liga o Rio de Janeiro até o Nordeste brasileiro, liga o Sudeste com o Nordeste, está toda esburacada. E não tem nenhuma atitude a ser tomada com relação ao governo efetivo. Além daquela, faz o protocolo, manda, decreta a emergência para ter a dispensa de licitação. É uma desconfiança total em todo gestor, como se em um momento desse, um gestor ia comprar, deputado Wilson, colchão, filtro d'água, ia comprar qualquer coisa para poder fazer, restaurar as pontes, restaurar as estradas, com dinheiro fruto da despesa de licitação e promover corrupção. Por mais que isso possa acontecer, eventualmente, no caso outro, os prefeitos hoje precisam recuperar as suas cidades. É uma questão de cidadania a gente agilizar isso. E o governo do Estado, timidamente, fala que vai repassar um repasse atrasado para os municípios e municípios como o Tabuleiro, como o Piau aqui, que acabou com a chuva dessa noite, recebem R$ 9 mil. Isso é inadmissível. Nós queremos protestar isso aqui nessa casa. Muito obrigado, Sra. Presidente. Obrigada, dobro deputado.